Olá meu querido, seja muito bem vindo ao segundo vídeo do dia, exatamente segundo vídeo do dia aqui no canal do ordinário Porque tava tendo 2 vídeos por dia, todo dia, todo santo dia, 2 vídeos por dia, nunca aconteceu isso na história do canal E agora tá acontecendo, escorreu uma lágrima, choraste Hoje é dia de meme, meme tematizado, tá? Sim, nós estamos em quarentena ainda, tinha esperança que acabasse rápido, mas a gente já descobriu que não vai acabar tão cedo E é por isso que eu decidi entrar no meme droid e botar a hashtag coronavírus Tu acha que o coronavírus vai ficar rindo da gente com a gente trancada em casa? Não, a gente que vai rir dele Então já vai deixando teu like, tá? Se inscreve aqui no canal e me segue lá no Instagram Que é a única rede social que eu venho usando e lá a gente pode ter um contato muito mais próximo, cara Inclusive eu postei uma foto hoje, já falei no meu outro vídeo pra tu ir lá e comentar Se tu veio do outro vídeo, tu comenta o que eu falei lá Agora se tu veio desse vídeo, tu comenta aquela carinha, foda Chega lá e comenta aquela carinha pra eu saber que tu veio desse vídeo aqui, tá? Pra clicar no segundo link na descrição que já abre lá o meu perfil Mas vamos lá então Suspeita de atentado em escola Estudantes são apreendidos depois de planejar ataque no colégio de São Paulo Quer parar de fuder a gente só por cinco minutos? Caralho, mas como assim, dois buscados? Nem tem escola mais funcionando, velho Um ataque de vandalismo? Não sei, mas não tem gente na escola, né? Eu estou a entender nada Estados Unidos, mais de 500 mil casos Meio milhão, meu Deus, né? Itália, Alemanha e Espanha, mais de 100 mil casos Iêmen, um caso Antártida, zero fucking casos É porque precisa de gente, né? Eu não sei se tem gente na Antártida Deve ter, né, velho? Óbvio que sempre moram uns caras na Oca lá, né? Tem Oca, não é Oca, né? É Oca, pô, Oca de gelo Porra, esqueci totalmente o nome do negócio de gelo lá, velho Iglu, iglu Então o cara ficava dentro de iglu Da onde o coronavírus vai entrar, mano? O coronavírus vai entrar no rumo, o iglu, mano? Tá indo pra mim, meu irmão Coronavírus Dipirona do SUS Pessoas Eu não sei, eu não tô acompanhando, gente Mas eu não sei se dipirona resolve Na verdade, não resolve Óbvio que não resolve, né? Se alguma coisa resolvesse, já teria resolvido, né? Eu acho que é real Quais sintomas do coronavírus? Febre Tosse Falta de ar Ouvir K-pop Ouvir K-pop? Eu não sei, mano Eu nunca escutei K-pop Se um dia eu pegar coronavírus e estiver escutando K-pop Vocês sabem de que é a culpa, né? Do... 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 Coronavírus Algo de errado não está certo 21 de abril Casos registrados 499... 495... 495... 459 casos confirmados E 15... Porra, mas daí é complicado É uma imagem que está cortada, né? Ô pau no cu Tá, eu entendi agora É que não precisa ler essas porras É porque 99 municípios, 5 de abril E dia 21 de abril, 20 municípios Então não faz sentido, né? Provavelmente foi um erro aí, velho Deve ser... 21 de março, né? Botaram errado 5 de abril, né? Acho que essa era a ideia aí O pessoal escreveu errado aí nessa aula Sei lá, que isso que... Estado Auxílio de 600 reais por 3 meses Pobres e microempreendedores Metade dos salários contados na vida toda Regulações trabalhistas que impedem geração de emprego Crise Crise de uma má alocação de crédito Inflação Impostos Taxas K-pop É isso, gente O que esse membro tá querendo te dizer É que o Estado é ineficiente por natureza, tá bom? Eu não vou ficar entrando em detalhe aqui, tá? Tem pessoas qualificadas falando sobre isso no YouTube, tá bom? Escreve aí, pô Crise de uma má alocação de crédito E começa a estudar o tema Pra tu entender a merda que... Horóscopo Algo positivo vai acontecer com você dentro de alguns dias Covid-19 positivo Credo, velho Covid, viu o que eu falei certo? Nossa, meu Ele falou com um vídeo Eu falei com um vídeo, sim Falei errado, tá? Você não precisa me julgar Eu sei que faz muito tempo Mas isso me marcou Eu falei com um vídeo Covid, convide, 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 convide Tudo igual, porra Eu não sei porque que entrou com um vídeo na minha cabeça, tá ligado? Mas eu tava lendo Covid-19 e falando com um vídeo Então, tipo, não era... É simplesmente um vício de linguagem que eu criei ali, caralho Fazer uma reserva de emergência pra usar Pra uma futura crise Viver a vida e morrer de fome para uma crise que nem começou Ó, gente, eu recomendo Esse negócio de viver... Eu não sei É subjetivo O que é viver a vida? Vamos filosofar agora sobre dinheiro O que é viver a vida pra você? Se eu viver com medo? Será que amanhã eu vou conseguir botar comida pro meu filho? Botar comida pra mim? Isso é uma fonte de preocupação, certamente Uma coisa que tira a sua paz Você não tem paz Você não consegue sentir felicidade Ninguém sente felicidade se você não tá em paz, né? Afinal de contas Então, guardar dinheiro, poupar É muito além de querer mostrar pros outros Ou ser rico Ou, enfim, andar de carro caro Não tem nada a ver com isso Tem a ver com paz espiritual, segurança A partir do momento que você tem uma reserva A famosa independência financeira Você pode viver a sua vida É uma coisa que eu vou te garantir, entendeu? Antes eu... Quando eu não trabalhava, né? Nossa, cada... Cada salada que eu consegui comer Era a primeira coisa do universo Aí, de repente, eu comecei a trabalhar Ganhar meu dinheirinho E aí eu comia esse salada pra caralho Quando eu... Fiquei uma hora que esse salada era... Então, o que eu quero dizer com isso? Os luxos da vida Eles enjoam Para de ter graça Por isso que é mais vantajoso Ver uma vida tranquila Com paz Entendeu? Ah, eu quero comer esse salada Vai lá, entendeu? Mas guarda o resto do dinheiro Porque eu tô virando... Agora, youtuber de economia Que porra é? What the fuck is happening here? Tem nada a ver com o tema, né? Mas é que... O meu canal não tem que ter... Não tem regra Isso é regra Fala o que eu quero falar, pô Quero conversar com vocês Eu e meus amigos em janeiro Eu e meus amigos em março É a mesma coisa Só que tá pela tela do PC Na verdade, não Não é a mesma coisa Sniff, sniff A A A A Atinho É rinite É rinite Eu juro que é rinite Mas que que adianta? Aí o cara espirrou E vocês abraçam ele Lambi ele já, o filha da puta Pô, ele espirrou Aumentaram a minha chance De pegar coronavírus Ah, então eu vou agarrar ele E ter certeza Porra Eu tenho medo, sabe? Porque às vezes, tipo Tu espirra Porque, sei lá, mano Entrou um negócio no teu nariz É poeirinha, tá ligado? Aí o corpo tem uma reação natural De jogar pra fora Às vezes, a espirra, né? Às vezes, tu tá ali Tá agarrando, tá seca Tu dá uma tossida Agora sai em público Vocês já tiveram aqui no mercado? Com a mascarazinha A garganta começa A garganta bate palma Tosse um pouquinho ainda É mais fácil Não pode Parece que só porque não pode, né, mano? Isso me lembra um sofrimento Que eu tinha muito fortemente Antigamente Sabe quando era dor de garganta Em dia, assim, por um tempo Uma dor de garganta forte mesmo Uma inflamação E daí, de repente, tu se cura Vem uma segunda fase Que é a fase do coração Curação Tu tosse que nem um desgraçado Eu não sei porquê que isso acontece Mas no período de pós-inflamação Dá muita tosse Tu me lembra a época de aula Que eu ia pra aula E tinha que ficar Sem tossir Com aquele, né? Aquela garganta Que quer tossir toda hora Mano, eu chegava a chorar, assim De chorar Não de choro, assim Mas chorar de sair lá Eu ia pra caralho De segurar, sabe? Mas só porque eu não queria Incomodar os outros Nem porque era do Corona Imagina hoje em dia Corongavírus Vem de eu sair pra trabalhar Todo dia Olha o dado Desse filho da puta É, gente Eu entendo assim, velho A minha opinião é essa Todo mundo devia fazer O máximo possível Pra ficar em casa E contendo a contaminação Mas tem gente que eu entendo Que não pode Ficar em casa Fazer o quê? O coronavírus Deu um soco No estômago da Itália Deu um chute Na nuca da Espanha Socos na carver da França Machucou fortemente Os Estados Unidos E aí o SUS falando Pro Brasil Que é a porra Do Mr. Satan Ei, você não acha Que é a hora de agir E se não dermos conta Não é pra tanto É só um truque Gripezia superestimada Por que que a gente É o Mr. Satan, velho? A gente é uma farsa Segundo esse meme Eu Mãe, eu estou doente Mãe Isso é porque Você fica lá fora E não em casa Jogando videogame Pô, verdade, né, cara É o único momento Da história Que alguém pode ouvir Isso de uma mãe, tá ligado? E naturalmente Ela falaria o contrário Também só fica nesse quarto Aí, não sai Não pega um sol E falta a vitamina D Fica aí, abaixa a mão E fica triste Fica deprimido Fica... Hoje em dia é o contrário Hoje em dia os vagabundos Ficavam sempre em casa A gente chamava os vagabundos Hoje são os responsáveis Olha como esse cara responsável Ele não sai de casa Nem um minuto Ele é muito responsável E ele está contribuindo Para não espalhar muito do vírus Eu sou muito responsável Zé Gotinha Coronavírus Eu vi um meme Do Zé Gotinha Vou quebrar o Coronavírus Na porrada, mano Vou esbagaçar o Coronavírus Para proteger a boca e o nariz A máscara Para proteger as mãos Álcool em gel, né Para proteger o mundo Da devastação Ah, é piada de... De Pokémon, né Coronavírus Entra na Coreia do Norte Coronavírus Executa paciente Coronavírus Olha, Coronavírus Caralho Eu não consigo ler A Coreia do Norte A minha cabeça interpreta Coronavírus de novo E de novo E eu fico Coronavírus Caralho, mano Inclusão geral É que minha mente já aceitou Que a Coreia do Norte É um vírus para o mundo Mentira Porque não é tão contagioso O pessoal sabe Que o comunismo E a ditadura não funcionam Mano Não tosse perto de mim Não faz favor Caralho Até o meme do Sônico Foi modificado Porque a coisa está séria aqui, mano Não tem que fazer, não Recrutei apenas os melhores Pica-pau, Patrick Professor do pica... Professor não, né O médico do pica-pau Que raposa é essa, mano Que eu não lembro dessa raposa, velho Dá uma entrevista aqui Mas tá aí sem máscara, hein, repórter Eu acho que você deve ser mais antigo, né Onde não era obrigatório ainda Hoje é pra sair na rua É obrigatório o uso de máscara E a moça também tá sem máscara 6 graus Porto Alegre 7h44 da manhã Não diz que dia que é, tá Então eu não sei 2019 Ninguém solta a mão de ninguém 2020 Ninguém coce em ninguém 2021 Ninguém Credo, mano Ô, pensa assim não, velho Ei, vamos manter o otimismo Tá ligado? Vamos imaginar que vai existir o mundo O coronavirus vai acabar Sei lá, né Vamos... É... É... Por que ir? Coronavírus chegando no Brasil E vendo todo mundo fazer meme dele É que aqui no Brasil a gente é assim, né A gente até traça a guerra Luta a guerra A gente pode até levar pipoco E perder a guerra Mas a gente vai lutar E vai dar trabalho pro inimigo Pode levar um monte de soco Mas a gente vai dar soco também Então o coronavírus acha que vai entrar no nosso país Vai fazer a merda toda que tá fazendo Trancar todo mundo dentro de casa E não vai ser zoado A gente vai usar nossa melhor arma Que é o meme O Brasil tem nossa... Nossa melhor arma É o meme no Brasil Não tem essa Então a gente vai usar Escola Não irá tirar aula durante um mês Por causa do coronavírus Corona Alô Obrigado, amigo Você é um amigo Gente, nem tanto, né Eu indo no mercado comprar pão Me desejem sorte Atualização de casos de coronavírus na Coreia do Norte Oito da manhã, um Oito e dez, zero Nossa, caralho, mano Muito pesado E pior que nem é zoeira essa porra aí, mano Esse pão no cu desse quindion, caralho Ela O pai dela Você É claro Mas mais é isso, meu querido Espero que tenham gostado desse vídeo aqui, tá Claro que é um tema pesado, o coronavirus Mas, cara, a gente tem que, pelo menos, descontrair um pouco, né Nesse mar de tensão, isolamento E tá foda Como eu já disse, estão saindo dois vídeos por dia Todo dia aqui no canal Então tem sugestão de vídeo aqui Duas, tá Escola um deles E assiste, tá Continua maratonando o ordinário aí nessa quarentena É nóis Tamo junto Muito obrigado Valeu, galera Valeu